Você quer parar de fumar? É isso que nós vamos ver agora, como fazer no Minutos QualiVida. Estamos aqui com a doutora Maria Vera Castellano, que é diretora do Serviço de Epidemiologia do Hospital de Servidor Público do Estado. Obrigado, doutora. Para a gente falar, se alguém quer parar de fumar, por onde que começa? O Brasil é um país que está bem nessa situação, porque as taxas de tabagino têm caído muito por causa das leis, por exemplo, dos ambientes livres de fumar. Então, para muitas pessoas, o fato de você não poder fumar em vários lugares já é um fator motivador. Então, para parar de fumar, é muito importante você estar motivado, você querer parar de fumar. E os programas que são oferecidos, eles têm sempre um componente voltado para terapia cognitivo-comportamental, para mudança de hábitos e um componente medicamentoso, quando necessário. Mas eu sempre, por exemplo, preciso procurar alguém para parar de fumar ou eu posso decidir sozinho e não procurar um médico, por exemplo? A nossa recomendação é sempre de que você faça tentativas até sem ajuda dos médicos. Você pode... E é possível, sem adesivo, sem nada, é possível parar. Sim, se você tiver uma dependência baixa, a nicotina e uma alta motivação, pode dar certo. Mas por onde que eu começo? Eu escolho um dia específico, ou vai diminuindo o cigarro? Como que é isso? Você pode... Você deve se organizar e isso inclui afastar tudo o que lembra o cigarro, mesmo dentro da sua casa, tirar cinzeiros, mudar alguns lugares que você está acostumado a fumar na sua casa, prever as situações gatilho. Então, muitas pessoas tomam café e fumam e isso, nessa fase, ela deve deixar de tomar o café. O gatilho é aquilo que te faz fumar, né? Exatamente. E estar preparado para os momentos em que vai ter fissura, vontade grande de fumar. E o que eu faço quando chega a fissura? É, nós orientamos que você tome água e tenha o que a gente chama de kit fissura. cravo para pôr na boca, mastigar, canela, cristais de gengibre, cenoura cortada fininha. Então, são várias estratégias que você pode usar para, na hora que der vontade de fumar, você substituir o cigarro. Eu acho que a hora que a pessoa volta é quando dá aquela vontade, né? Ela não consegue segurar. Então, eu acho que é o principal obstáculo. É o risco da recaída. Isso é outro ponto importante, que você já deve imaginar o que você vai fazer na hora em que você estiver no estresse e que você normalmente fuma. Então, o que você vai fazer naquela hora? E o fato de eu ter parado uma vez e ter voltado, tudo bem fazer de novo, né? Claro. Tentar várias vezes. Várias vezes. Isso é normal? É normal. Alguns pacientes têm que fazer mais de cinco tentativas até parar definitivamente. E como a droga é legalizada, é muito comum você ter recaídas e a pessoa retomar o tratamento. E remédio? O que que, em geral, a pessoa não quer tomar alguma coisa para parar de fumar? Isso existe? É, existe. Existe, nós temos medicamentos que agem na parte psíquica, vamos dizer. São aquelas pessoas que têm um fator emotivo muito importante. Então, quer dar uma acalmada na pessoa. Exatamente. Nessa fase de interrupção, você medica para ela ficar mais tranquila. E existem os medicamentos que bloqueiam os receptores de nicotina, como os adesivos, chicletes, goma de mascar. Porque o adesivo, ele tem nicotina, na verdade. Exatamente. Então, e ele vai baixando o nível de nicotina para baixar essa dependência, é isso? Assim funciona? Ele se liga nos receptores que existem no cérebro e você vai ficando, não vai sentindo tanta falta do cigarro porque os receptores já estão preenchidos. Ah, então ele diminui a fissura. Exato. E os outros te deixam menos ansioso para começar. E temos a vareniclina, que também é um agonista, é um medicamento que se liga nos receptores. E que médico que eu procuro, se eu quero parar de fumar? Em geral, quem trata tabagismo, qualquer médico clínico, claro, mas são, em particular, os pneumologistas, cardiologistas e psiquiatras. E existem programas específicos para isso? Existem programas nas grandes faculdades, no nosso hospital, nós temos um programa há muitos anos, no Hospital das Clínicas, na Escola Paulista de Medicina. E existe um programa da prefeitura que acontece no CAPES, álcool e droga, com medicação disponível e em várias UBSs. Então, quem está interessado em parar de fumar, procurando a UBS do seu bairro, vai ter informação do local mais próximo. Por exemplo, se eu tentei várias vezes parar de fumar, quatro, cinco vezes, sem medicamento, você acha que precisa de uma medicação ou não necessariamente? Você, se já tentou várias vezes e não teve sucesso, esse é um parâmetro para você começar já com medicação, desde que esteja motivado. Mas a motivação parece ser o principal da coisa. Exatamente, a motivação sempre é o principal. Porque não adianta eu ingerir um remédio se eu quero continuar fumando, na verdade, né? É, a motivação está relacionada com a janela de oportunidade. Então, você ficou doente e ficou preocupado, percebeu que cigarro pode estar relacionado com isso. Ou você se tornou avô, então o neto pode ser um estímulo. São várias as janelas de oportunidade, você está ficando mais cansado para andar, para correr. Tudo isso deve ser, é importante na motivação. Tá ótimo, obrigado. Doutora, espero que muita gente pare de fumar assim que assistir esse nosso vídeo. Eu também. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida.